Obter informações de saúde confiáveis sobre o surto de covid-19 pode salvar vidas. Porém, a desinformação e os rumores podem se espalhar tão rapidamente quanto o próprio vírus. Agora que muitos de nós estamos passando muito tempo online, vamos pensar criticamente sobre as informações que recebemos e compartilhamos, especialmente sobre o coronavírus. A CIDADE NO BRASIL